Amigos do portal JC24H, o Lucas Ferreira Cruz andava na companhia de um amigo quando foi vítima de um assalto, se ela mesmo levaram os aparelhos celulares dele e também uma moto, ele está aqui com a gente para dizer como foi que tudo aconteceu Lucas, boa noite, como foi que aconteceu esse assalto que você foi vítima? Bem, boa noite telespectadores, estava de saída da minha residência na rua João Dantas ao virar a esquina, dois meliantes em uma motocicleta, emparelhados com a minha moto ficaram ladeados comigo e apontaram uma arma de fogo, pedindo para que eu descesse da moto e entregasse todos os meus bens, passamos os celulares, eu e o meu colega e em seguida pediram a motocicleta Qual é o nome do seu colega? O nome do meu colega é o Elson O Elson, vocês estavam em qual destino? Indo para onde? A gente estava indo para a igreja O ensaio que ia ter na igreja Você deu para perceber as características dos elementos? O que estava conduzindo a motocicleta, ele era um baixo branco, de blusa branca e o outro era de camisa preta que estava conduzindo a arma de fogo e era moreno, mais ou menos 1,70m E as características da sua moto? Placa que você tem memorizado? A moto que foi levada ao assalto é uma fan preta 160 Você tem o número da placa memorizada? A placa é PIZ 4143 Bom, aí depois do assalto você veio aqui na central para fazer o goletinho, né? Isso, isso, isso Porque então é a primeira vez que você é vítima dos seus testes, né? Primeira vez, primeira vez É uma situação complicada, né? É, é complicada Um trabalhador ganha um salário mínimo Faltando ainda muitas prestações da motocicleta para ser quitada E vem dois meliantes e arranca o sonho da pessoa Mas confiamos em Deus, acreditamos em Deus que Ele é fiel E que em breve os objetos vão ser retornados para a pessoa que realmente pertence Você não tinha sequer terminado de pagar a moto? Não, 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 só paguei cinco prestações da motocicleta A moto eu consegui ela em maio Fui contemplado em maio E agora no mês de setembro foi tomada o assalto Pois, rapaz, boa sorte, tomara que recupere, tá? Amém, tá, obrigado Ok, então, rapaz, informações aí do rapaz que foi vítima de assalto, né? O boletim já foi editado aqui no DP A polícia militar já deve ter sido acionada E vamos aguardar aí agora informação acerca do destino dessa moto Agradecendo as pessoas que estão acompanhando a gente Vamos pedir a Deus que o rapaz consiga recuperar seu veículo E que outros casos não aconteçam durante a noite Que seja tranquilo o plantão aqui na cidade de Floriano Portal JC, 24 horas com você